Cumprimento os amados irmãos na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Irmão, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto, sua esposa, Miracinho. Agradecer ao nosso irmão Moab, que foi através dele que a gente veio aqui nesta vigília. E ao meu amigo ali, Isaac, essa bênção do céu que a gente estava viajando junto. Agradecer a Nath aí com a gente. Nosso pastor, que está nos ouvindo aí em Mangabeira, o presbítero Arnaldo, que Deus abençoe sua vida. Vamos cantar. Ô glória. Ô leiro, o meu vaso se quebrou, Eu não quero mais permanecer com esse vazio. Olhando tantos vazos no rio, se encher em, eu não quero ser o vaso só de aparência. Que por fora é tão belo, mas sem nada do teu poder em mim. Quero ser o vaso cheio de alho, mas que tenha brilho. Provado pelo fogo, mas que sorriado em mim. Quero ser o vaso por todos admirado, mas que toda honra, toda glória seja dado a ti. Quero ser o vaso por todos admirado. Quero ser o vaso que sirva no teu altar. Papai, se tu quiseres, podes me leve a sua relácia. Mas me use agora. Quero ser o ar fonte que jorra dos dias teus. Pra quando alguém me olhar, não veja meu eu. Veja em mim o seu filho. O meu vaso se quebrou. Eu não quero mais permanecer com esse vazio. Nos teus pés, aqui estou. Outra vez, aleluia, aleluia. Moleiro, se quiseres me moldar, eu estou no meu altar em suas mãos. Eu não quero mais permanecer com esse vazio. Olhando tantos vasos do rio se encherem. Eu, leioa para a fé, aleluia. Que por fora é tão belo, mas sem nada do teu poder em mim. Quero ser um vaso cheio de olhos, mas que tenha brilho. Tem que ter brilho provado pelo fogo, mas que sorriado em mim. Quero ser um vaso por esta igreja. Jesus está presente, glória. Seja dado a ti. Quero ser um vaso que sirva no teu altar, Senhor. Se tu quiseres, podes me usar, mas me use agora. Quero ser uma fonte que jorra dos dias teus. Pra quando alguém me olhar no meu chapéu. Veja em mim o seu filho. Quero ser um vaso que sirva neste altar. Papai, 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 papai. Mas me usa agora. Quero ser uma fonte que jorra dos dias teus. Pra quando alguém me olhar não veja meu eu. Veja em mim o seu filho. Quero ser um minutinho aqui. Algumas pessoas pensam que eu cheguei aqui agora. Mas eu estava cantando esta canção e eu me lembrava, meu pastor. Que muitas vezes eu limpava aquela vidraça ali. Eu limpei aquela vidraça. Eu limpei aquela. E quando chegou naquela vidraça, eu olhei pra Deus e disse, Deus, me dê uma oportunidade pra cantar aqui neste altar. E foi ali em cima que Deus me deu essa letra ali. Você não sabe o silêncio que Deus faz quando essa igreja aqui tá sem ninguém. E a presença do Espírito, o que mexe com o coração. E ali ó, naquela janela ali, eu limpando na época do pastor Isaac. Deus dizia comigo. Quero ser santo. Santo como tu és. Quero ser. Eu aceno. Santo como tu és. Quero ser santo. Santo como tu és. Quero ser santo. Santo como tu és. Santo como tu és. Quero ser santo. O leiro, o leiro, o leiro, o leiro. A você de casa, você pode deixar o seu like, deixar o seu comentário aí. E eu tenho certeza que Jesus ia falar contigo fortemente. Amém? Diga assim pro seu irmão, Jesus te conhece. Diga pro seu irmão, Jesus te conhece. Diga pro seu irmão, Jesus está com você. Ele sabe da sua existência. Canta comigo esse louvor. Aleluia. 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 A minha alma diz. O quanto sou feliz. O quanto sou feliz. Eu sei que estás comigo. A tua companhia. É minha alegria. É minha. És meu. Melhor amigo. Tu me conhece. Pelo meu nome chama Diga Eu sei Eu sei Glória Eu sei É me assou Levando-me a sé Tô sentindo Jesus nessa casa Glória Tu me conhece Pelo meu nome chama Eu sei que tu me ama Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei que tu Quem foi que disse que você não é amado Quem foi que disse que Jesus não vai fazer na tua vida Levanta a cabeça Do teu lado está um Deus que pode todas as coisas E ele está resolvendo essa situação E ele te diz aqui nesta vigília Nesta noite Eu vou te dar vitória na terra Se alguém queira ou se não queira Eu vou te abençoar Aonde eu estou Qualquer, qualquer lugar Eu sei Olha o que ele faz Tal pai a defender Tal filho proteger Nas tentações estranhas Olha o que ele faz De longe Tu me cercas Me enche de carinho Preenche meus espaços E se eu tropeçar Você não fica no chão E logo Me amparar Olha o que ele faz Me toma Em É 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 Canta a igreja Pelo meu nome chama Eu sei Eu sei Eu sei Que tu és livramento nesta noite Eu sei que tu tá abrindo a porta desta noite Eu sei que tu me amas Abra tua mão, vai, vai Abra a mão Tu me conhece É porta aberta aqui nesta noite Pelo meu nome chama Há uma chamada de Jesus aqui na tua vida, vem Eu sei que tu me amas Eu sei que tu me amas Eu sei que tu me protege do mal, do perigo Eu sei que tu abre a porta quando for preciso Eu sei que o chamado é teu e ninguém pede ainda que alguém coloque o pé na frente Eu sou fiel para abrir a porta, tirar o pé de alguém que está tentando te atrapalhar Você vai chegar Eu sei que tu me amas Que Deus abençoe e agradeça a oportunidade Eu sei que tu me amas 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 Obrigado.